Atenção, atenção, barbeiros e barbeiras de todo o planeta, Fígaro do Na Voz aqui. Pessoal, o nosso tema de hoje, o nosso tutorial é sobre aquele degradê, aquele fade que está fazendo a cabeça da rapaziada agora, que tem aquela conotação em V na região da nuca aqui, então, se você quer aprender o segredo sobre esse degradê em V, este fade, não perca essa videoaula de hoje, tamo junto, acompanha aí. Ó pessoal, a dica é o seguinte, você tem que procurar o ponto onde está o ocipital desse cliente, que é aquele ossinho, aquela parte que tem mais uma curvatura, uma acentuação, o famoso calombinho, né, aquele calombinho que tem aqui nessa região. Então, tem clientes que vai ter o ocipital nessa região, tem clientes que vai ter o ocipital um pouco mais alto, tem clientes que vai ter o ocipital um pouco mais baixo. Eu sempre indico você fazer a região do V, da marcação, justamente próxima onde está o ocipital. No caso, o nosso modelo de hoje está mais ou menos nessa região, nessa linha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o centro dessa, né, medir o centro praticamente dessa parte da cabeça e aí eu vou fazer minha marcação em V. Então, assim, além de você identificar, você tem que ser um pouco na questão do visual, tá? Não tem uma mecha-guia. Então, essa região do V, você pode tanto fazer mais aberto ou mais fechado. Alguns educadores, até mesmo eu uso, às vezes, a questão até da tesoura para estar demarcando essa região do V, para a gente ter essa base, se ele vai ser mais aberto, vai ser mais fechado ou muito mais fechado. E vai depender muito do fade que você vai fazer, né, que você vai executar. Se vai ser um low, se vai ser um mid, se vai ser um high fade, porque o V, ele também já muda a posição dele aqui nessa região de trás. No caso do nosso modelo, como o ocipital já está mais na linha de cima, da metade, e justamente já se caracteriza na metade, o fade seria um mid, um mid fade. Tá? Então, vamos fazer um mid fade. E, na prática, seria isso aqui. Mid mais ou menos. O ocipital está aqui. Demarquei um lado. Vou pegar agora. Vou fazer a mesma coisa do outro. Aí, onde você vem com a tesoura. Para você tirar como base, ó. Tá vendo como está muito fora? Olha como ficou mais para baixo aqui a minha linha. Quando acontece isso, ainda é fácil você arrumar. O problema estivesse muito mais torto, então você teria que ficar trabalhando os dois lados. Então, se aqui ficou mais baixo, você vem aqui. E levanta só a parte da ponta. Não mexe na base aqui da mecha inicial. Alright. A câmera, ela está um pouquinho posicionada de lado. Mas seria mais ou menos isso aqui, ó. Para se iniciar. E com o decorrer do tempo, do passo a passo, você vai modificando aqui a parte da linha de V. Aí você pode me perguntar, Fígaro, não seria mais ideal eu passar uma máquina antes, um número 2, 3, 1,5 para retirar esse excesso? No caso do fade que tem a marcação, não. No caso do fade que tem o disfarce, tudo bem. Como a gente vai fazer primeiro o que tem a marcação, para vocês terem essa diferença entre um fade e outro, eu vou fazer ele aqui com esse peso e depois eu vou fazer ele com o disfarce. Tá bom? Então, a outra dica que eu deixo agora é justamente o ponto inicial. Se você fosse fazer um low, teria que sair daqui para encontrar o V. Como eu vou fazer o mídia, eu vou sair dessa mídia, do meu ponto aqui, do final da linha da sobrancelha. Fazendo um movimento curvo, linho, né? Para eu me encontrar aqui. Com a região a qual eu demarquei o V. Vou só pedir para o modelo virar um pouquinho. Que a ideia é o quê? Para você fazer com que essas partes se encontrem, ó. Para não ficar muito fora. Certo? Então, eu demarquei aqui qual vai ser a região do meu fade. E aí sim, posteriormente é isso, eu começo agora a fazer a parte de redução dessa parte dos fios. Vou estar utilizando o pente 1,5 especial, com a alavanca em zero alta. E vou estar fazendo um movimento, que eu já vou até virar para vocês verem melhor. Tem pessoas que chamam até de movimento de decolagem. E é legal as nomenclaturas que são usadas, mas na prática é isso aqui, ó. A gente fala muito nos nossos tutoriais da questão do 0,45,90. Que eu entro zero grau, cortando muito. 45, cortando menos. E saio 90, não cortando mais nada. Então, eu entro cortando. E saio cortando. Então, eu vou suavizando esse peso aqui, ó. E vou cortando esse cabelo. Vou suavizando. E retirando todo esse peso que está aqui na recessão média e recessão alta. Usei esse ângulo justamente para vocês entenderem o movimento da máquina. Porque, de repente, você quer usar o pente 3 e o pente 2. Mas, você usando o pente 1,5, na posição correta, fazendo o movimento correto, tenho certeza que você vai desempenhar um bom trabalho. E vai até reduzir o tempo de ação do seu serviço. Porque você vai eliminar alguns pentes aí. No caso aqui, eu estou eliminando o pente 2 e 3. Alright? Então, eu estou indo só até essa região. Entre parietais aqui e parte do ocipital. Eu não vou descer mais. Vou só estar aqui essa região. Porque, lembra, inicialmente falando, eu quero ele mais marcado. Aliviei agora essa parte. Lembrando que eu estou com o pente 1,5 especial em alavanca em zero alto. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir com só alavanca em zero alto. Tirei o pente. Essa aqui é uma técnica que é onde você vai utilizar mais o movimento da máquina do que justamente os pentes. Então, não tem uma matemática de pente nesse fade. É uma de muitas outras técnicas que a gente está ensinando para você. Ah, Du, eu não faço essa técnica. Eu posso utilizar outra e vai dar o resultado? A técnica que você utilizar vai te dar o resultado. O que você não pode se perder é na hora de fazer a marcação do V. Mesma coisa o movimento. Zero grau. 45, 90. Então, eu vou entrar aqui. E já vou eliminar o quê? O pente 1, por exemplo. Ou até mesmo o pente 1,5. É praticamente uma técnica de freehand. Embora eu não posso considerar freehand justamente porque... Eu posso considerar, sim, a técnica freehand, mas não o cabelo inteiro cortado em freehand. Porque eu já utilizei pente de 1,5 especial, no caso. Mas aqui seria o movimento. Para você estar fazendo o freehand seria isso. Por isso que eu falo muito, eu sempre bato nessa tecla, que o movimento, ele é mais importante do que, às vezes, a troca dos pentes. Às vezes, você sabe o número do pente que tem que utilizar naquela região do fade, mas acaba fazendo o movimento de maneira equivocada. Então, você acaba não tendo um resultado satisfatório. Vou girar aqui um pouquinho mais para vocês verem, ó. Então, eu estou utilizando aqui o pente... Utilizei o pente 1,5 especial e agora eu estou utilizando só o pente 1,5. Para dar esse resultado aqui. Então, além de vocês estarem aprendendo aqui a técnica do fade, né? O corte em V, você também está aprendendo uma nova técnica de você manusear a sua máquina. Para você estar atingindo o resultado com mais precisão e com mais agilidade também. Vou continuar aqui polindo. Ainda está em zero alta. Fígaro, eu não consegui fazer essa técnica. Eu treinei, mas acabei não conseguindo. Achei que tem alguma marcação, alguma coisinha. Posso usar um... Você pode utilizar o pente também, sem problema. Eu vou utilizar agora, por exemplo, aqui o pente 1,5. E eu continuo com a alavanca em alta. Tá? É praticamente a técnica... Até eu costumo falar para o pessoal que é a técnica da alavanca em zero alta. Porque em nenhum momento você viu eu fazer a parte de transição dela. Ela só está em zero alta desde a hora que eu comecei a fazer o trabalho. Tá? O que eu estou usando mais para dar uma polida, o movimento é o mesmo. Zero, 45, 90. É o movimento C, o movimento C-motion. Até mesmo o movimento... Independente de como você está manuseando o movimento reto, o movimento de decolagem também. Como a questão nossa hoje aqui, o foco é o fade, eu não vou estar falando sobre o topo. Mas tem a parte de conexão agora, que também é muito importante. Que a gente vai também estar utilizando o clipper over combi, que seria uma técnica somente com o pente e a máquina. Então eu vou estar utilizando aqui um pente... A galera conhece como pente flat top, outros conhecem como o pente clipper over também. Enfim, é justamente esse pente. E eu vou estar me utilizando aqui, ó, encostando na parede do fade. Não sei se está legal esse ângulo, mas eu vou virar só para vocês entenderem mais ainda. Que a nossa intenção é fazer com que vocês entendam o movimento. Então a ideia é o quê? É não fazer isso aqui. A ideia é justamente até... Você pode pinçar esse cabelo, mas você tem que retirar e fazer o movimento reto. Né? A gente vai sempre estar retirando o quê? Essa parte de cima aqui, ó. E aí A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai fazer isso aqui, ó. Bom, perceba que a gente está deixando a região do V aqui intacta justamente para deixar essa marcação, tá? É que nem eu falei para vocês, existem diversas maneiras de estar se fazendo essa parte do V, ou ele mais fechado, ou ele mais aberto. E aí vai depender muito do design que você está desenvolvendo, formato da cabeça do cliente, a textura, o que vocês combinaram, ou às vezes até mesmo a foto que ele te mostrou. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Certo? Então justamente essa parte aqui do fade. Você pode depois vir polir com a tesoura de desbaixo. Você pode vir depois fragmentando esse fade. Até mesmo com a tesoura, usando aqui o point cut, né? Pegar aquelas suas regiõezinhas mais escuras. Aquele trabalho para foto. Vou deixar até uma dica para vocês. Qual é a ideia de fazer esse point cut, para você não fazer um buraco aqui no cabelo do seu cliente, aqui nessa região do fade. A ideia é o quê? Quando você fizer o point cut, a ideia de fechar a tesoura não é quando você vai. Não é quando você entra, e sim quando você sai. Então a ideia é fechar a tesoura ao sair. Então você entra e ao sair, você fecha a tesoura. Tá? Então isso aqui é muito importante. Vamos para a região. A gente trabalhou agora a região do tom cinza claro, cinza escuro e preto. Vamos para a região mais clara, que é a região do branco, né? Lembrando que o degradê, o fade, ele tem essa conotação dessas questões de cores. A gente tem essa questão de avaliar através das transições das cores, né? Do claro, do intermediário e do escuro, ou do branco, cinza e o preto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou remarcar aqui essa linha do perfil. Alguns chamam de drop, essa região da curva aqui do perfil também. São muitos nomes, nomes e mais nomes. Fiz essa região, agora eu vou vir aqui. Vou utilizar a máquina de acabamento dessa forma. Nessa posição, não é desta posição. Ela é esta posição. E eu vou abrir aqui a linha mais clara. Que seria o meu branco. Fui assim. E agora eu volto com a máquina na posição correta. Na posição mais comum, na verdade, né? Não tem nada de correto ou incorreto, mas na posição mais comum. Ó, se atente nesse detalhezinho aqui. Eu não deixei de propósito, tá? Mas acontece. Às vezes você, por preservar a região do V, acaba não tirando. Onde deveria ser tirado com a zero alto. Então eu vou dar mais uma limpadinha com a zero alto. Só pra não ter nenhum tipo de problema. Tá bom? Ó, vamos lá. Só recapitulando. Abrimos a linha, né? Da região do fade com pente zero. Depois a gente colocou pente um e meio especial na zero alto. Depois viemos já com a zero alto e fizemos toda a região do fade. E pra conexão clipper overcom. Então nós temos aqui zero de acabamento. E nessa linha aqui, zero alto. Tá? Então entre zero de acabamento e zero alto, eu coloco minha máquina em um intermediário. E venho passando sobre essa linha aqui. Posso vir com a pontinha ou com toda a parte da lâmina. Lembrando que se você usa a técnica com só a pontinha da máquina, você acerta menos e também erra menos. E usando toda a extensão da máquina, você acerta mais e também erra mais. É um perigo, né? De erro é grande, mas também a precisão de acerto também é muito grande. E aí vai depender de como você tá se sentindo, qual que é a sua confiança pra estar utilizando essa técnica dessa forma. E agora, zero vinte e cinco. E vem só com a pontinha agora, justamente pra ter aquele cuidado de não errar. Ó, fizemos a preparação pra lâmina, né? Passando a máquina de acabamento. Fizemos todas as conexões. E agora a gente vai tá limpando essa região com lâmina. Eu vou tá utilizando o nosso Shape Gel da Alphalux, tá? Que ele tem o mentol que abre os poros e aí amolece os fios. Aí vou tá fazendo aqui a parte do perfil. Certo? Certo? E... Veja como a lâmina desliza facilmente. E eu já vou mostrar pra vocês como ficou esse corte, tá bom? Pessoal, ó, a parada é o seguinte. Vamos lá. A gente fez o nosso Fade aqui, tá? Tá um mid nas laterais. A conotação da parte que a gente tá frisando, que é o V. Esse já tá marcado, tá bom? E a gente vai fazer ele também com o disfarce. A gente tá mostrando essa parte dele marcado pra você ver que tem clientes que querem desta forma. A dica que eu dou é o seguinte. Pra esses fades dessa forma que são mais modernos, o ideal também pra combinar seria o quê? Um Tiger Squash. Que seria aquelas risquinhas aqui, aquelas duas risquinhas. Chama-se Tiger Squash. Então a gente vai dar um bônus pra vocês aí, mostrar pra vocês como que se faz o Tiger Squash. Beleza? Vamos lá. Ó, então a ideia é o seguinte, ó. Vamos fazer o Tiger Squash. O famoso Tiger Squash. Máquina de acabamento. Cabelo seco, tá? Não passa shave ainda. Não passa nada. Só o cabelo seco. Máquina de acabamento. A melhor que você tiver aí. Você vai fazer duas linhas diagonais. Uma entrando na região mais escura, passando pela transição mais clara, até chegar na transição mais clara ainda, tá bom? Uma linha aqui. E outra linha mais embaixo. Alright? Fez as duas linhas diagonais. O que você vai fazer? Você vai mudar a textura, não. Na verdade, a espessura dessa linha nesses dois cantos. Nessa parte e nessa parte aqui. Passa uma maquininha dessa forma. Agora você vai virar ela de ponta cabeça. E vai fazer isso aqui, ó. Abriu uma parte. Abriu outra. Agora sim, você vai vir com shave gel e lâmina. Pra ter o acabamento perfeito. Vamos lá. Nosso shave gel. Vocês já conhecem, Alphalux. Uma quantidade até relevante. Aplicou. Se preocupe com o peso da lâmina mais nessa região e menos nessa. Porque senão você vai acabar abrindo muito. Então a ideia é justamente isso aqui, ó. Encosta. Encostou, ao invés de você descer a mão, você vai puxar o couro cabeludo. Aqui, ó. Certo? Agora a parte de baixo. Agora a parte de baixo. A garra do tigre. Se você quiser intensificar mais, pode vir com a correção, um pigmento, um lápis, uma fibra capilar. Aí vai de acordo com a sua imaginação. E com o seu recurso também. Logo, logo a gente já volta mostrando a parte do disfarce no V. E esse cabelo totalmente finalizado. All right? Então, senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes, a gente vai fazer agora a parte do quê? Do fade, né? Em V. Só que a gente não vai fazer mais esse marcado. Vamos lá. O cliente gostou desse. Mas o outro cliente que veio e pediu pra você, ele já gosta desse V aqui disfarçado. Tá bom? Então a gente vai tirar esse peso agora. Vou utilizar um e meio especial a alta. Fazer o mesmo movimento de entrada e saída. O mesmo movimento que a gente fez na recessão média e alta. A gente vai fazer agora aqui na parte do V. E qual a ideia? Acompanhar a primeira marcação. Acompanhar sempre essa linha do V pra você não se perder. Pra você não deixar ele arredondado. Certo? Zero alta agora. Zero alta. E eu vou utilizar aqui, ó. Em diagonal justamente porque se eu começar aqui, ó. Já vou começar a tirar a ponta. Então eu vou fazer esse movimento aqui, ó. De entrada e saída, zero, quarenta e cinco, noventa. O outro lado, mesma coisa. E ele já começa a fazer o nosso disfarce. Vou girar só um pouquinho aqui pra eu pegar esse lado. Girando novamente. Você sempre tem que buscar o ângulo de visão melhor pra você. Não adianta a maquininha ir pro ângulo e você continuar no ângulo inicial. Você tem que ir junto com ela a cada passo que você der aqui no corte, seu corpo automaticamente tem que ir acompanhando. Zero alto, agora zero intermediário. Alavanca, eu vou só trabalhar mais essas linhas. E aí, assim como é questão de gosto do cliente. O outro lado, a mesma coisa. E aí, assim como é questão de gosto do cliente, também é questão de gosto do barbeiro. Vai ter barbeiro que vai preferir fazer esse V mais marcado e vai ter barbeiro que vai preferir fazer esse V mais disfarçado. Se você chegou até esse ponto do vídeo, deixa aí nos seus comentários aí, nos comentários, qual você prefere. Se é o V mais marcado ou se é o V disfarçado? Só pontinha. Só pontinha. Baixa um pouquinho. E é isso. Se porventura, você vê que tá um pouco de peso e você quer tirar esse peso, vem no clipper over. Termina de fazer o encaixe. É como se fosse uma aresta essa região, porque querendo ou não é uma região de encaixe, mas não é aresta, tá pessoal? Aqui é a região já da coroa, com a região do ocipital, que a gente tinha falado inicialmente. Levando em consideração o cabelo do nosso cliente, que é um cabelo de textura mais grossa, de densidade e volume alto. Então, pra você começar a visualizar ele mais marcado, é muito mais fácil justamente por conta dessa cor do cabelo, dessa quantidade de cabelo que o nosso modelo aqui tem. Não é dando desculpa, quem é barbeiro sabe. Dá uma molhadinha nesse cabelo. Fazer um penteado pra vocês e a gente já volta com ele finalizado. Tá bom? Vamos lá. E é isso aí pessoal, ó. Chegamos ao fim aí. Trabalho finalizado. Penteado. Aquele mid fade, certo? O V, que foi tão pedido nessa aula de hoje. Tiger squash. Vocês também pegaram esse bônus aí. E um penteado moderno pra um cabelo moderno. Lógico, o penteado a gente não ensinou nessa aula, mas quem sabe nas futuras aulas a gente passe um pouquinho desse conteúdo de penteado também. Espero que vocês tenham gostado, amado esse vídeo. Nós nos vemos nos próximos vídeos aí. Se você quiser saber mais sobre essas informações e também adquirir os nossos produtos, acesse o nosso site www.alphalookstore.com.br e siga as nossas redes sociais. E até a próxima. Tamo junto.